Hoje, 31 de julho de 2024, completam-se 30 anos da morte do meu pai, Paulo Nogueira Batista, que morreu em 1994, no dia 31 de julho, aos 64 anos, 5 anos menos do que eu tenho hoje. E tanta coisa ele conseguiu fazer em 64 anos, certamente mais do que eu. Foram muitas as posições de destaque que ele ocupou. A primeira grande posição de destaque foi a negociação do acordo entre Brasil e Alemanha para o programa nuclear. Depois, já no governo Geisel, ele foi chamado a presidir a Nuclebras, a empresa estatal que foi criada para executar o programa nuclear. Ele enfrentou muitas resistências que eu acompanhei quando jovem, resistências internas e externas ao Brasil. E as internas ao Brasil, influenciadas também por esses fatores externos. Por exemplo, aqui no Brasil, o setor hidrelétrico, temendo, de maneira, a minha ver, não justificada, a concorrência da energia nuclear como produtora de energia elétrica, fez o possível para dificultar o avanço do programa. No exterior, havia duas forças importantes que se opunham ao programa nuclear Brasil-Alemanha. Uma é os Estados Unidos, a outra é a União Soviética. Vejam vocês que essas duas potências, que eram rivais do ponto de vista geopolítico, entretanto, se punham de acordo para barrar a proliferação nuclear para outros países, mesmo que para fins pacíficos. Então, a grande dificuldade foi essa. Havia inimigos externos e internos, sendo que os inimigos externos tinham seus aliados internos. Por exemplo, os Estados Unidos tinham, aqui dentro, a tradicional direita conservadora, muito ligada aos Estados Unidos, a quinta coluna mais tradicional. Mas havia uma outra quinta coluna, uma segunda quinta coluna, que era aquela ligada à União Soviética. Os comunistas e outros setores da esquerda, que se identificavam com as preocupações e até com os interesses da União Soviética, mesmo quando conflitavam com o que se podia considerar o interesse nacional. Então, ele lutou muito esses anos todos, de 74 até o final da década de 70. E aí, o programa nuclear brasileiro foi interrompido, prematuramente, já no governo Figueiredo, quando houve a crise da dívida externa. E o então super-ministro de Economia, o Delfim Neto, começou a cortar os investimentos públicos, como sempre se faz nesses momentos, e acabou sacrificando o programa nuclear brasileiro. Meu pai, então, pediu demissão e resolveu voltar ao Itamaraty, de onde ele tinha se licenciado, quando assumiu a presidência da nuclear brasileira. Aí, no Itamaraty, como diplomata de destaque que ele era, ele foi fazendo coisas muito importantes. Por exemplo, foi embaixador do Brasil no GAT, que é o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, General Agreement on Tariffs and Trades, o acrônimo em inglês GAT, que era o precursor, foi o precursor da Organização Mundial do Comércio, que seria criada depois. E, na condição de embaixador brasileiro no GAT, ele teve um destaque enorme quando participou da negociação da rodada do Uruguai. Ele foi tão importante nessa rodada, tão bem sucedido, enquanto ele lá esteve, que ele deixou uma marca que, até hoje, não é esquecida por aqueles que conhecem a história das negociações comerciais internacionais. Ele foi um dos principais diplomatas da geração dele, sem dúvida nenhuma. Não era um diplomata qualquer, era uma pessoa de grande destaque, de grande capacidade, de grande conhecimento. Conheceu muito estudioso também, muito estudioso dos temas econômicos e políticos internacionais. E ele foi dali de Genebra, onde ele estava no GAT, ele foi para ser o embaixador brasileiro nas Nações Unidas, representante do Brasil nas Nações Unidas. E, ali, de novo, ele teve posições de grande destaque. Por exemplo, presidiu o Conselho de Segurança da ONU para negociar a paz entre Iraque e Irã, na época. E foi, de novo, muito importante na sua passagem por Nova Iorque e pelas Nações Unidas. Entretanto, aconteceu uma coisa que interrompeu a trajetória dele no Itabarnati, que foi a eleição do Collor, em 1989, composta em 1990. O Collor e seu entorno formaram a convicção de que meu pai era um embaixador lulista, embora ele nunca tivesse tido contato com o PT, muito menos com o próprio Lula. Formou-se essa ideia no campo do Collor e, quando o Collor chegou ao poder, ele, então, resolveu, com a equipe dele, mandar o meu pai para o mais longe possível. Então, perguntaram, segundo se comentou na época, para onde é que nós mandamos esse embaixador lulista? Vamos mandar para o fim do mundo. Finlândia foi a escolha. E ofereceram Finlândia para ele e ele recusou. Aí fizeram uma segunda oferta, já melhor, Colômbia, mas meu pai também resolveu recusar e preferiu se desligar do Itamaraty, tirar uma licença. E, ao tirar essa licença, ele veio para São Paulo. Foi para São Paulo. E, em São Paulo, ele desenvolveu uma série de atividades, inclusive como pesquisador no Instituto de Estudos Avançados, deixando vários trabalhos da maior importância ali. Isso foi de 90 até 94, mas meu pai queria voltar à ativa. E a verdade é que ele nunca se recuperou totalmente do exílio promovido pelo governo Collor. Ele foi embaixador do Brasil na ALAD, em Montevidéu, Associação Latino-Americana, e já no governo Itamar, mas era um posto que não tinha a centralidade que outros postos tinham que ele havia ocupado. Na verdade, o que estava acontecendo é que ele estava sendo alvo de uma perseguição dos Estados Unidos, que, na época, estava no seu auge. A União Soviética tinha acabado de entrar em colapso, sobrou uma única superpotência, no chamado momento unipolar. Os americanos aqui tinham uma influência muito grande, no governo Itamar mesmo, mas também nos governos anteriores e posteriores. Então, em 94, meu pai morre frustrado, amargurado, não sem antes, entretanto, deixar um trabalho da maior importância que ele escreveu poucos meses antes de morrer, que foi o trabalho do Estudo Consenso de Washington e os Problemas da América Latina. Trabalho que eu recomendo vivamente a vocês que, porventura, não conheçam. Esse trabalho do meu pai foi publicado pela Paz de Terra e depois em outros veículos. E ele foi precursor da crítica ao Consenso de Washington, que hoje é abandonado e até denunciado pelos próprios americanos, por ironia da história.